Como estudar para concursos públicos, né? Existem cinco problemas muito comuns, né? Que várias pessoas, se não estão passando nesse momento, já passaram. E, infelizmente, a gente sabe, muitos ainda vão passar, principalmente quando estão ingressando aí na primeira prova, no primeiro concurso, na primeira seleção. Eu quero destacar o primeiro deles aqui, pessoal, que é esse aqui, olha, não saber as regras do edital, né? Eu já vi algumas pessoas falando, ah, se colar, colou, vou lá, vou lá marcar o X, só na sacação ali, só percebendo ali, né? Eu lembro que eu tinha um aluno legal, que o aluno falava comigo, ô, professor, eu vou nessa prova aí só para ver de qual é que é. Eu vou ver de qual é que é dessa prova aí, e eu pensando comigo, meu Deus, esse garoto vai fazer uma prova da aeronáutica, uma prova extremamente nobre, extremamente rebuscada, uma prova muito séria, e o cidadão fala que vai fazer essa prova na base do qual é que é. Pessoal, se existe para você, se você em algum momento pensou que eu vou ver o que dá, entenda, não vai dar. Sabe por quê? Porque existe uma programação que precisa ser feita, e é isso que eu quero trazer para vocês aqui, junto com o meu amigo, professor Guilherme, que também é um apaixonado pela docência, um professor, assim, de extrema qualidade, de extrema grandeza, e muito meu amigo, e convidado aqui do Concurso de Radiologia. Saber as regras do edital é fundamental. O valor da inscrição, o prazo da inscrição, onde a prova será feita, o horário dessa prova, o conteúdo programático, né? O que vai cair nessa prova, tá bom? Aí você vê lá, conteúdo específico, é radiologia no nosso contexto aqui. Aí tem português, aí tem lá, para mim também, é informática, aí tem saúde pública. Então agora eu vou saber quantas questões cada bloco desse de informação vai pedir, qual é o peso de cada questão, tá ok, pessoal? Eu já provei matematicamente que quem fecha a radiologia, quase sempre, quase sempre, quem fecha a prova de radiologia pode tirar 50% em português que entra no concurso público. Quase sempre ele vai estar ali, entre os cinco ou três primeiros colocados, com certeza. Por que isso? Porque na maioria dos concursos, na maioria dos concursos, nós temos um maior volume de questões de radiologia, e não apenas isso, o volume de questão de radiologia, cada questão dessa tem um peso maior, geralmente peso 2. Em alguns concursos, peso 2,5. O que é isso? É que cada questão vale 2 pontos ou 2,5. Enquanto que português já vem atrás desse conteúdo específico, com peso 1,5 ou peso 2, né? Depois, numa próxima live, pessoal, semana que vem, a gente pode discutir isso aqui e mostrar pra vocês. Então, pessoal, as regras do edital é fundamental. Você precisa saber o que vai acontecer. Você não pode se dar ao luxo de ter surpresas durante uma prova, tá? Fica ligado. 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 A CIDADE NO BRASIL